Bem-vindos aí a quarta semana do conteúdo de nutrição de não ruminantes e a gente vai ver a parte mais aplicada hoje para aves e na próxima semana a gente vai falar da parte de nutrição aplicada de suínos. Então na nutrição de aves são estudos que ocorrem há bastante tempo, principalmente aí no início da década de 40. Então ela teve o maior avanço inclusive uma década depois, na década de 50, com a criação da National Academy of Sciences nos Estados Unidos, que formulou o primeiro comitê de nutrição, onde dava as recomendações nutricionais para diferentes espécies, mas inclusive até para o próprio ser humano. Então aí que nasceu os chamados NRCs, que vocês provavelmente devem vir e ver nas formulações de ações, manuais técnicos, referências bibliográficas, que é o Nutrient Requirements Council, ou chamado o conselho que visa discutir os requerimentos, os nutrientes, requerimentos e nutrientes necessários para as produções. Então é uma área que dentro da área grande da zootecnia, que mais apresenta avanços, que está em amplo estudo, que tem aí diferentes frentes de estudo, e isso determinou já há um bom tempo, logicamente, um salto muito grande em tecnologia e evolução da nutrição, criando o que a gente chama, há um bom tempo já também, algo realmente preciso, que você já deve ter ouvido falar, que é a nutrição de precisão, que está associada aí também com, para acompanhar justamente os programas de melhoramento genético que são aplicados, já que a genética também tem um avanço tecnológico gigantesco na avicultura. É o melhor programa de melhoramento genético comparado entre as espécies exploradas. Então a avicultura está realmente décadas à frente, séculos à frente, costumo dizer, em decorrência desse melhoramento genético que exige cada vez mais o mínimo necessário para a manutenção e também para a produtividade dos animais. Então o melhoramento do desempenho, essa melhoria do desempenho, ela é esperada e um papel importante que tem a nutrição, logicamente associada aos outros pilares da criação, que é manejo, manejo zootécnico, manejo sanitário, a questão da ambiência que é muito importante, mas logicamente a nutrição está diretamente relacionada à taxa de crescimento, principalmente pela demanda de mercado. Então hoje você pega a exigência maior dos cortes nobres, uma demanda muito maior de cortes nobres, como peito, coxa, sobrecoxa, principalmente, e aí por outro lado você tem uma outra exigência, cada vez maior que a diminuição da concentração, da porcentagem de gordura na carcaça. Então você tem tudo isso para ser balanceado, sempre determinando uma viabilidade econômica. Então a eficiência alimentar sempre é buscada também com a melhoria do desempenho, seja para uma nutrição cada vez mais detalhista, mais precisa, e também associada aos programas de melhoramento genético. Então para exigências nutricionais, a gente vai observar, e vocês podem ver na bibliografia, em várias outras fontes de informação, que existem várias tabelas nutricionais, as mais diferentes exigências, e que essas tabelas elas são atualizadas, dependendo também do foco da produção, do objetivo da produção. Então o objetivo comum entre elas, que sempre logicamente você vai ter das tabelas aí, recomendações nutricionais, é para obter o máximo desempenho associado àquela genética ali. Então você tem aí os NRCs, que a gente já falou, publicados aí já há um bom tempo, desde a década de 50, você tem a última de 94, e também para outros pesquisadores. Na Europa você tem outras associações que estão envolvidas na questão da nutrição. E no Brasil, o mais que seria aí uma grande referência na área, são os estudos feitos pelo professor Horácio Santiago Rostagno, da Universidade Federal de Viçosa. Então ele, associado com outros professores também da Federal de Viçosa, acabou sendo a referência no Brasil para a elaboração dessas tabelas de recomendações nutricionais, e logicamente os estudos que fazem essas alterações nas formulações. Então, no Brasil, o professor Horácio Rostagno é a grande referência da UFV, e além dessas bases, dessas referências bibliográficas, como falei para vocês, do Brasil, há também os manuais específicos, os manuais de raças comerciais, das marcas comerciais, melhor dizendo, hoje, que são os manuais de produção. Então no manual de produção, principalmente quando você pega uma genética em, por exemplo, em sistema de criação integrado, você já tem praticamente todo o manual técnico, e inclui também o manual para a questão do fornecimento de nutrição, já que as rações, toda a parte nutricional é fornecida pela integradora. Então, somente acompanha quais são as formulações dessas diferentes fases de produção. Então, aqui vocês podem ver do lado direito, você tem aí uma tabela de recomendações para as diferentes fases de criação de corte, a fase inicial de crescimento e terminação, os diferentes porcentagens aí em megacalorias de energia metabolizável. Então, proteína bruta, metionina, os aminoácidos essenciais, as vitaminas também, importantes aí, que são suplementares, juntamente com os microminerais associados aí. Então você tem aí uma base nessas tabelas aí que podem fornecer um parâmetro, pelo menos aí de referência para as formulações. Então, um dos principais pontos que se discute em francos de corte é com relação ao emprego, justamente à quantidade e, logicamente, qualidade dos aminoácidos, minerais e proteínas. Então, sabe-se que ao longo dos estudos, observou-se que quanto maior a idade, a exigência também desses nutrientes vai diminuindo. Logicamente, isso tem a ver com a formação, o trato digestório, e tudo aí também é a questão da maturidade, de forma conformacional do animal. E o aumento dos microminerais, que isso também tem que ser muito bem equilibrada, porque quando você tem um aumento muito grande de microminerais na dieta, parte desses minerais não são absorvidos, eles são excretados, e há, consequentemente, aí um problema cumulativo disso no ambiente. Então, que pode ser índices aí altos de poluição por metais, por esses microminerais também. Então, isso faz com que você tenha também uma dosagem correta, apesar que a maior parte das formulações, eles colocam um valor a mais de microminerais, mas isso está sendo revisto, logicamente, já há um tempo, com os estudos visando essa nutrição de precisão. As vitaminas, já vem um excesso um pouco mais complexo, porque você tem diferentes níveis de recomendações. A vitamina, quando ela é acrescida na dieta ou no suplemento, tem também a questão da validade dessa vitamina, já que ela pode sofrer oxidação, perder seu valor nutricional. Então, isso tudo tem que levar em consideração. E, inclusive, já visando essa perda desse valor nutricional e também a degradação dessas proteínas por agentes oxidantes, você tem maior, geralmente são acrescidos nessas formulações, aí uma margem maior de segurança, principalmente das vitaminas A, D e K, conciados aí nessas formulações. Então, para isso, na parte de frangos de corte, são estabelecidos diferentes programas de alimentação. Por que diferentes programas de alimentação? Porque justamente é um programa que visa, que tem o objetivo aí, visa ter o sucesso da produção. Então, você tem na produção, você tem diferentes objetivos de produção, diferentes formas criatórias, práticas criatórias. Então, esses programas de alimentação, eles vão ser adaptados a essas necessidades nutricionais, visando o objetivo específico da produção. Então, se a gente puder observar, né, nas diferentes fases de produção, a inicial, o crescimento e a terminação de frangos de corte, se a gente está dando foco mais na parte de frangos de corte, pessoal, nesse programa de alimentação, a gente vê que você tem uma adaptação nutricional ao longo da vida, né, da idade aí dos animais. Então, isso visa o que? Esse processo de adaptação. Você faz uma seleção de nutrientes específicos para cada fase. Por quê? Porque você tem um desenvolvimento diferenciado do animal. Então, numa fase inicial, você está tendo ainda maturação, desenvolvimento, trato digestório. Então, a absorção, no início, ela vai ser diferente, por exemplo, da absorção intestinal, né, própria digestão e absorção, também num período de terminação, por exemplo, já de criação, né. Então, logicamente, você faz uma nutrição precisa para cada etapa, né, de criação, visando esse ótimo desempenho para que o animal se adapte a essa ração, logicamente, obedecendo, tendo como objetivo conseguir suprir as suas necessidades nutricionais, tá. Então, outro ponto que implanta os programas de alimentação, né, essa nutrição mais precisa, visa também a economia de nutrientes, né, já que tem o seu custo-benefício, você tem que observar também a viabilidade econômica de você fazer uma super dieta alta, né, de um alto valor nutricional, energético e tudo mais, mas tem que ver que isso também, ele tem que ser avaliado economicamente viável também, né. Então, se a gente for observar a produção, os custos de produção, a ração, ela é a líder, né, dos custos de uma produção, tanto na avicultura como também na suinocultura. Então, a economia de nutrientes visa o quê? Melhor custo-benefício, principalmente quando isso está associado à eficiência alimentar do animal, né, então isso vem trabalhando também a questão da genética, todo o melhoramento genético aplicado também, tá. Então, as rações, né, você tem aí uma classificação, né, geralmente aí são quatro que estão visando aí mais as etapas de criação, a pré-inicial, que seria uma adaptação a essa ração inicial, né, a fase de crescimento e a fase final. Então, ração inicial, ração de crescimento e a ração final ou ração para terminação. Então, são classificados e entre elas você tem variações dos nutrientes, a concentração e também o tipo de nutriente, tá. Um ponto importante, né, que foi observado, é que com o aumento da idade, cada vez o animal vai tendo uma menor exigência da dieta, né, em valores nutricionais, em variedade e quantidade. Isso faz uma possibilidade muito grande também de você poder, lógico, visando aí um bom desempenho, a melhor custo-benefício, a relação aí também econômica e tudo mais que a gente já falou, mas você visa, por exemplo, fazer correções de algum problema nutricional ou falta, né, deficiência nutricional que ocorreu em fases anteriores. Então, aqui no gráfico do lado direito, nesse daqui, a gente nota essas três curvas aqui, A, B e C. Então, A, B seria o quê? A mesma ração praticamente de uma forma mais constante, chegando no final um ganho de peso, né, esperado aí. A, A seria aí uma super, né, um super consumo, um super fornecimento, né, acima do normal, que vai chegar próximo do mesmo peso. E no C seria aí um subconsumo, né, uma diminuição da qualidade dessa ração nas etapas iniciais, mas que no final ele pode ser corrigido e vai atingindo, inclusive sendo superior, né, a administração, ao consumo em quantidades pouco variáveis ao longo da taxa, né, da vida do animal, nas fases de crescimento aí. Então, essas diferentes, né, diferentes rações fornecidas especificamente para cada fase, ou mesmo a fase pré-inicial de adaptação, ela favorece essas correções, né, tendo, favorecendo bastante você ter uma uniformidade muito grande do lote. Então, isso, acredito, seria o melhor benefício, né, digo assim, de produtivo quando a gente faz essa classificação, essa separação, né, das rações baseadas nos seus nutrientes, adaptados ou não para aquele período de criação e desenvolvimento do animal também. Tá? Então, ao longo, para estabelecer isso, foram feitos vários estudos ao longo dessas décadas, quase um século aí, vamos colocar, quase dos primeiros estudos desde a década de 40 que a gente falou. Então, sempre foi colocado assim, se eu utilizo uma ração única para todas as fases, ou é, qual é melhor para as quatro rações, né, utilizando quatro rações é a pré-inicial, inicial, do crescimento, terminação ou final. Tá? Então, você tem desempenhos diferentes em cada fase. Então, o grande ponto que favorece, que assim, que se torna, não digo obrigatória, mas assim, que faz com que o produtor, ou mesmo a empresa opte por fornecer diferentes tipos de ração ao longo do período de criação, né, dos 42, 45 dias aí do ciclo de produção de uma agricultura de corte, é baseado no desempenho diferente de cada fase de produção, né, de cada fase da produção. Então, o inicial tem um objetivo, tem um desempenho diferente da terminação, tá? Então, cada proporção de nutrientes também é diferente, né, para cada fase. Então, isso permite, né, que você consiga trabalhar e equilibrar melhor os nutrientes realmente que ele precisa, aditivos e tudo mais, para chegar ao objetivo que é de cada fase de criação e objetivo final da produção, tá? Então, um ponto que a deficiência dietética, né, por exemplo, de alguma fase de ração, é muitas vezes ela está associada a uma eficiência dessa utilização, né, então, por exemplo, ah, faltou, você tem uma deficiência comparada à ração da fase inicial, da fase de terminação, ah, viu ali que você tem uma deficiência maior de aminoácidos na fase inicial comparado na fase final. Essa deficiência dietética, muitas vezes, ela pode determinar uma eficiência na sua utilização. Então, o animal, ele vai receber um aporte menor, que seria aquilo, mas supra essas necessidades, e ele vai, apesar dessa carência, conseguir utilizar melhor, ter melhor digestão e melhor absorção também daquele nutriente, daquela dieta ali fornecida. E isso vai favorecer esse animal ter o quê? Uma melhor eficiência alimentar, ou seja, ele vai comer pouco, ele vai utilizar menos nutrientes, ele vai consumir esses nutrientes da dieta, mas se elas são suficientes, ele vai converter isso em produtividade, tá? Então, isso acaba melhorando, você tem aí, acaba suprindo, né, qualquer deficiência também. Outro ponto que a gente já falou é a influência do melhoramento genético na fase inicial, né, então, a gente for ver os avanços, né, do, da, 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 principalmente na fase inicial, é onde tem maior atenção, praticamente, nas formulações de rações. Por quê? Porque justamente nessa fase inicial, você tá tendo tudo a maturação, né, a formação do trato digestório, pra ser responsável pela digestão e absorção de nutriente. Então, você tem um déficit ali no início, né, dessa fase de criação, praticamente acaba comprometendo o restante das fases e o restante da produção, tá? Então, pra vocês terem uma ideia desse grau de eficiência, né, de gestão, tanto da, 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 do trato digestório, como também a absorção metabolista, tá associado em genética, né, a base, praticamente, do aumento da produção da avicultura industrial, não, não, não colocar assim, nos últimos 50 anos, é melhoramento genético, pessoal, né, então, vem todo aí, todo um paradigma associado ao melhoramento genético, é a questão de hormônio em frango, justamente por, né, se a gente for ver, por falta de conhecimento, né, por ignorância mesmo, a maior parte da população, que ainda fala, como é que um frango pode chegar, desenvolver em 42 dias, chegar aí a 3 quilos, 3 quilos e 200, como é que isso pode chegar, como é que um pintinho, né, chega aí no final de 42 gramas, chegando aí a 160 gramas em uma semana. Então, pessoal, assim, você tem um avanço genético fantástico, né, 42 gramas, um pintinho ali, praticamente, ele sai do incubatório, em uma semana ele quadriplica o seu tamanho, né, o seu peso aí. Então, isso graças ao melhoramento genético, e pra dar, né, a sustentação pra esse melhoramento genético, ele pôdez pra essas características genéticas, você também tem que ter todo o ambiente, né, ambiência, tem toda a questão de nutrição também associada aí, pra dar esse suporte, tá? Então, é importante você ter essas adaptações a programas também, dos diferentes níveis aí energéticos de cada fase, né, então você tem que levar em consideração a necessidade da criação, o número de rações utilizadas, qual é o nível energético, qual é o objetivo da produção, e pra chegar a esses pontos, né, você tem diferentes programas que você pode aplicar, baseado em equações, tá, como nessa tabela aí, que é justamente utilizada pra estimar essas exigências nutricionais, né, de acordo com a idade dos frangos, então, pra cada nutriente, né, proteína bruta, metionina, cistina, lisina, triptofano, né, incidina, valina, aqui das proteínas, e também cálcio, né, tá, sódio e tudo mais, leva-se em consideração essas equações aqui, né, a porcentagem de nutriente, né, de energia metabolizável e a idade da ave aqui no X, né, então, esses cálculos levam em consideração, de acordo com, de cálcio também variável, a possibilidade de você adequar esses nutrientes baseado na idade da ave, então, é toda uma questão de energia metabolizável que esses nutrientes dão em razão da idade do animal, tá, então, você tem um coeficiente aqui, né, que determina aí qual que vai ser a quantidade, né, ou qual que vai ser, melhor dizendo, a porcentagem de nutriente colocada aí na formulação de ração, tá. Foram feitos outros estudos também, de acordo com a densidade nutricional, né, criados aí até com separação de sexo, então, isso na avicultura é amplamente conhecido da questão do maior crescimento dos machos, né, comparado com as fêmeas, então, isso se dá muito por essa maior voracidade do consumo dos machos, só que isso também tem que tomar cuidado, né, tem até uma questão de você ter a alimentação livre, né, pro animal, sempre disponível, você fazer uma dieta restritiva também, né, um fornecimento aí restritivo de ração em alguns horários e tudo mais, isso é sempre bem-vindo, principalmente no final da da etapa de produção, por quê? Porque os machos, eles ganham peso muito mais, logicamente, toda a estrutura corporal do animal, ele tem que dar também suporte a esse ganho de peso, não adianta nada você ter esse animal que vai consumindo ração, consumindo ração, se a estrutura óssea dele, por exemplo, não dá suporte, então você vai ter problemas aí de lesões, você vai ter uma série de problemas, inclusive a questão de deposição de gordura, tá, então pra utilização, né, dessas necessidades, com relação ao sexo, aí tudo mais, né, isso varia também pra objetivo, né, qual que vai ser, pra onde vai escoar essa produção pros diferentes mercados que hoje tem no Brasil e no mundo, tá, então a diferença do macho pra fêmea, a gente já vem falando isso nas produções, né, outras produção animal, outras espécies aí, outros eixos de produção animal, as fêmeas tem menor crescimento, porém tem maior deposição de gordura, né, então assim, estima-se aí em torno de 8 a 12% maior a produtividade em machos, a gente fala de ganho de peso, a gente tá falando de corte, né, comparado aí às fêmeas, então, pra esse programa de alimentação, eles sempre vão estar em constante atualização, né, desenvolvimento aí, e isso faz com que vocês surjam aí cada vez mais desafios, né, ou quais são as dificuldades encontradas, e o que tem que realmente se debruçar em cima e calcular, né, então aí, eu vou ter alguns exemplos aqui embaixo, né, por exemplo, otimização dos nutrientes, então, você não pode, né, a gente tá numa produção, né, que visa hoje segurança alimentar, né, então, você ter alimento pra uma população, o Brasil, sendo o maior exportador mundial, né, de carne de frango, né, não é o maior produtor, mas o maior exportador, tem um consumo per capita altíssimo de carne de frango, você também tem que fazer uma otimização dos recursos naturais disponíveis pra essas criações, então, também os nutrientes visam o que? Maior sustentabilidade também da produção, né, não tem como a avicultura fugir dessas questões sustentáveis de recursos naturais também, então, os nutrientes partem desses recursos naturais, partem desses diferentes tipos de alimentos, né, que são utilizados nas formulações de ração, então, você tem que otimizar, né, praticamente, aí, buscar os 100% de utilização, o que que seria a utilização? A digestão, a absorção e metabolização desses nutrientes. tá, então, otimizar esse uso de nutrientes. Ter um desempenho economicamente viável, por quê? Ração é o calcanhar de aquiles da produção, é o calcanhar de aquiles principalmente de uma avicultura, de uma suenocultura, é o maior custo, então, logicamente, você quer melhorar, fazer uma ração de altíssima qualidade, só que você tem que ver o quê? É economicamente viável? O custo-benefício pra isso vai compensar? Há uma ave, ela ganha muito maior, muito mais, o ganho de peso é muito maior quando eu coloco tal aminoácido a mais, quando eu coloco mais proteína bruta, uma ração com energia metabolizável altíssima, a porcentagem comparada às colorias, tudo isso tem que ser levado em conta, buscando também o melhor produto, então a qualidade da carcaça aqui também é outro ponto importante, além disso, ter um uso adequado dos nutrientes, fazer uma, para ter uma digestibilidade adequada, favorecendo a absorção, e a absorção e a metabolização, impedindo que esses nutrientes sejam excretados ou aumente essa excreção, por quê? Porque são animais, são emissores de poluentes, os dejetos, então, por exemplo, você tem a relação também à consistência, toda a parte de ambiência, aí a gente vai até para a maneiras de zooteco em relação à cama, cuidados e tudo mais, então visa, sempre você tem, visa você ter esse equilíbrio entre esses diferentes pontos aí que eu falei, isso é importantíssimo também, tá? Falando agora um pouquinho da formulação de suplementos, pessoal, que só são exemplos de suplementos aqui, não ganho nada para isso, independente aí da marca da AgroSeries ou da Nutron, Cargill, o que for, pelo amor de Deus, não ganho nada com isso, são só exemplos aí, tá? Então, né, o ambiente de formulação de suplementos inclui a suplementação de vitaminas e minerais, principalmente microelementos aí, minerais, que estão, digamos assim, que tem maior exigência ou que são fatores aí para melhorar a produtividade, né? A gente fala, logicamente, que as vitaminas, elas são essenciais na dieta, né? Mas tem aí uma suplementação dependendo do objetivo da produção. Então, a média que você tem aí é em torno de 0,1% de adição, né? O que vai dar em torno aí de 1 quilo por 0,01, perdão, tá? Que vai dar 1 quilo aí a cada 1.000 quilos por tonelada, geralmente é essa a proporção para a suplementação das dietas, tá? Então, precisa definir essas necessidades de suplementação. Quais são os ingredientes? Quais são as condições do ambiente, né? Primeiramente associados aí à questão da sanidade, se os animais vão ter capacidade de absorver esses nutrientes, ou seja, otimização de nutrientes que a gente falou anteriormente, né? Temperatura, ambiente média, a questão do manejo aplicado, desde o arraçamento, outras formas de manejo zootécnico também, o programa alimentar é aplicado, né? Se você tem diferentes tipos de ração fornecidas, qual é o tempo de duração das fases, qual é a carga energética, qualidade da ração nas diferentes fases, né? E principalmente isso que a gente está falando do nível de uso. Então, tudo isso vai entrar para escolher o melhor suplemento, se é necessário ou não é necessário, tá? É necessário a sua alimentação? Não é, porque eu estou entendendo na dieta ali, a gente está chegando no final, baixa mortalidade, você tem melhor, assim, uniformidade de lote, não precisa de suplementação. Logicamente, a suplementação ela vai ser indicada pelo profissional habilitado, né? Seja da empresa integradora ou mesmo do médico veterinário, do zootecnista, do engenheiro agrônomo também, tá? E aí você tem outras formas de suplemento que são mais enriquecidos, né? Que são as vitaminas e minerais associadas aos aditivos, né? Os aditivos não nutrientes que visam melhor performance, melhor produtividade, né? Seja um probiótico, seja outros núcleos aí que são chamados núcleos, tá? Aí, tanto pra furacorte como núcleo postura, igual a gente está vendo aqui, tá? Mais uma vez eu falo, aí são só exemplos aí, tá bom? Eu não sou patrocinado por nenhuma empresa pra poder falar disso, tá bom? Então, essa seria a parte aí, mas que envolve a parte mais aplicada pra frangos de corte, tá? Aqui só mostrando a tabelinha, acabei esquecendo, que teria, tem essa tabela aqui, o exemplo de suplementos e vitaminas, né? Então, você tem a suplementação, a fonte comercial, e suplemento, né? A quantidade por quilo, então 20, aí você tem toda a parte aí pra formulação, tá? Então, vitaminas A, B, Complexo B, lacina, biotina, colina, né? Aqui já são alguns motivos aí também, né? O antioxidante, pra você manter aí a viabilidade dessas vitaminas também, e aí o veículo, no caso, né? Pra você colocar uma forma de, né? Pra digestibilidade, absorção aí, geralmente associada aí, um farelo e tudo mais, tá? Certo, pessoal? Então, isso seria aí mais pra frangos de corte. Falando agora de poedeiros, né? Pra gente falar já agora da avicultura de postura. As enxas nutricionais, elas são também muito variadas, né? Porque depende muito da parática criatória, se vai ser de uma forma mais extensionista, de uma forma mais intensa, depende do tipo de produto do ovo, se é, né? Do tamanho do ovo, qual o objetivo da produção, tá? A questão da homogeneidade dos lotes, isso é importante, né? Dentro da avicultura de postura. Então, é muito variado também essas tabelas de resistência nutricional, tá? A maior parte dessas tabelas, elas também foram, observaram-se, né? Com base aí nas aves de reposição, né? O que que seriam essas aves de reposição? São os animais utilizados aí visando a uniformidade do lote. Então, você tem essas poedeiras que, logicamente, com o final do seu período produtivo, né? O seu tempo de serviço, vamos colocar assim, elas vão sendo eliminadas do plantel, né? Tudo mais, vão ser descartadas do plantel, melhor dizendo, e isso faz com que haja necessidade de você repor esse plantel, esses animais que foram descartados, né? Então, logicamente, a reposição, ela tem que ser de aves que estejam entrando, ou dependendo da fase, que já estejam no nível de produtividade, tá? Não vai esperar, né? Ser descartado pra você receber uma nova genética lá nos pintarinhos, pra você esperar aí semanas, né? Meses aí, até pra você ter uma produtividade maior do animal quando ele começa realmente a ter uma produção significativa, tá? Então, você tem que ter os animais que devem seguir o padrão do lote estabelecido na criação com o peso adequado pra você ter uma uniformidade de lote e assim, a sua produção ser mais viável, tá? Então, as aves modernas, a maior parte que você tem aí e vai encontrar, né? São as poedeiras mais pesadas, né? São as aves aí que ficavam aí muito tempo durante a produção, produzindo os ovos muito grandes, né? Tendo problema aí com a qualidade da casca também. Isso fazia-se, né? Muito em decorrência do manejo, né? E inclusive também do melhoramento genético aplicado. Nesse caso aqui, a gente tá falando das aves modernas, elas são as aves menores, com maturidade sexual precoce, né? Isso tem uma menor relação também com a idade, vai depender muito do estado fisiológico do animal. Então, um outro ponto que se aplica nesse ponto é a prática de retardamento da idade também, certo? o que que faz essa prática de retardamento de idade? Ele visa também diminuir a mortalidade ao longo dos dias na produção, nas semanas da vida de produtividade do animal. Então, o outro ponto que você tem que tenha atenção nesses programas, nessas exigências também nutricionais pré-poedeiras, é com relação a se o animal ele já entra no processo de postura, uma maturação do seu aparelho reprodutivo, a produção dos ovos para ouvir postura de forma mais precoce. Então, se esse animal entrar numa postura mais precocemente, isso pode abalar, pode ter problemas do seu desempenho futuro. Então, você tem que associar, colocar numa tabelinha, numa tabelinha, numa balança, esse ponto de você ter linhagens com o desenvolvimento para você ter uma maturidade sexual. O que significa maturidade sexual? Postura precoce. ele começa a produzir antes, quanto antes, melhor. Lógico, ele vai ter mais tempo de vida produtiva. Só que isso tem que observar também qual vai ser o efeito desse início dessa produção, se for precoce, lá no futuro. Por que há uma preocupação maior futura? Se vocês verem, se vocês lembrarem aí no eixo, no conteúdo de avicultura que a gente falou, na avicultura de postura, é justamente na fase final de produção desses animais, animais tardia, é que o animal vai produzir ovos maiores, com maior periodicidade, uma qualidade maior também. Então, não vamos, digamos assim, gastar toda a energia no começo para depois, no final, não ter mais. Grosso modo, seria isso. E, logicamente, aí tem também a entrada da questão com o manejo só tecno aplicado. E um ponto bastante importante para a gente na avicultura de postura é com relação aos programas de luz. Então, por exemplo, fatores ambientais que estão associados aqui é muito fotoperíodo. Então, animais que começam a sua fase produtiva em fotoperíodo crescente, que vai dos meses de julho até dezembro, que vai saindo do inverno, tendo dias mais longos até dezembro, que chega aí no final da primavera, início do verão. Então, é crescente esse fotoperíodo. Então, isso faz com que os animais tenham mais estímulos e, com isso, maior postura até a maturidade sexual com uma postura mais precoce. Então, ficar atento também à questão dos animais visando a uniformidade do lote, a produção mais uniforme. Exigências nutricionais também são amplas. Então, se a gente for colocar aqui, elas vão basear também na fase de crescimento do animal. Então, você tem no início das semanas o crescimento dos órgãos vitais, estão associados mais relacionados à mantença do animal, então, respiratório, digestibilidade, digestório, melhor dizendo. Depois, a deposição de cálcio, fósforo, toda a questão aí para a formação do tecido esquelético, de ossos, cartilagens também, que envolve a décima terceira semana, décima segunda, décima terceira. E a partir da décima segunda, décima terceira, é que aí começa a maturação sexual. Então, você vê que você tem uma curva, você tem um maior peso, uma ave lá que chega a oitava, nona semana, que seria já um período até compreendido aí na sua puberdade ou até parte pré-maturidade e depois você tem um decréscimo do peso. Por quê? Porque o objetivo aqui não vai ser mais a formação, conformação óssea e muscular do animal, já sim para o desenvolvimento da sua maturidade sexual, tá? E aí para o seu desenvolvimento reprodutivo. Tudo bem? Então, na fase inicial, né? Dessas quatro, seis semanas aqui, você tem maior velocidade do animal ganho de peso. Você pode ver aqui, você observa aqui no gráfico, você tem uma reta, assim, praticamente, numa curva, ganho exponencial de peso, né? De 25, 30 quilos para 80 quilos, perdão, de 20 gramas, né? Para 80 gramas aí em seis semanas, né? Isso daí é o ganho de peso. Então, é muito importante nessa fase, para você ter o desenvolvimento correto do animal e tudo mais, até para prepará-lo para a próxima fase, você tem um acréscimo maior de proteínas e aminoácidos na nutrição nessa fase, tá? E já na fase final, você já tem a maior outra preocupação, você vai precisar adequar o peso, né? Sempre lembrando o quê? Que aves muito pesadas, você tende a ter, e sempre lembrando, a gente está falando aqui só basicamente de fêmeas. Então, fêmeas, você se associou com o quê na agricultura? A maior deposição de gordura, né? Na carcaça e na corporal. E gordura, ela acaba sendo, de pé até o limite, o quê? Inimiga do processo reprodutivo. Então, se você tiver uma grande quantidade de gordura, você vai ter o quê? Uma menor produção, né? Menor aí, formação, desenvolvimento dos órgãos reprodutores, consequentemente, a ovo e postura, ela vai ser menor. Então, pese muita atenção aí com relação ao nível energético das dietas formuladas nessa fase final, tá? Por quê? Muitas vezes, fazer uma nutrição adequada não significa que a ave está comendo muito, a nutrição, ela está perfeita. Não. Muitas vezes, até o baixo consumo, o consumo mais moderado dessa ração, significa o quê? Muitas vezes, você tem um valor energético mais agregado nessa ração e isso faz com que você tenha até uma reserva maior disso daí. Então, é importante sempre ter nessa balança aí esse equilíbrio, tá? Nessa tabela aqui embaixo, já vê, comparado ao efeito, né, de energia metabolizada de proteína bruta aí, falando aqui, né, da dieta sobre o peso corporal de frangas de reposição. Então, o que que você observa isso aqui? Né, a energia metabolizada aqui, proteína bruta, um nível de 18%, a quantidade de energia, né, associada ao peso, né, a vigésima segunda semana. Então, você tem as diferentes formas, né, aqui de uma forma mais observada e aqui maior. Então, você tem aí, né, aumentando o seu peso na vigésima segunda semana. Então, precisa ser corrigido aí, também, baseado nesse nível energético, tá? Você tem aí também, né, fases diferentes de produção, tá? Que estão associadas aí, ao longo da cadeia produtiva, né, então, até a décima oitava semana, você tem aí um animal de um quilo e duzentos a um quilo e trezentos, né, de peso vivo. E na décima ou na vigésima semana, você tem aí, a partir daí, de mil e quinhentos gramas, né, um quilo e meio aí, de peso vivo, essas aves. Então, essa fase de produção, a partir da décima ou na semana, onde você já tem aí, né, uma maturidade do trato de, reprodutivo do animal, consequentemente, vai começar a ouvir postura, né, por setor de uma maturação sexual do animal, você precisa também ter um peso adequado, né? Então, aves leves, que são mais precoces até, tendem a ter uma menor produtividade, aquilo que eu estava falando para vocês, gastou toda a energia no começo, tá? Então, é importante também, a maturidade sexual precoce, ela é importante? É, o animal começa a produzir antes, só que também tem que ver o custo-benefício de como esse animal vai estar no final lá da produção, se vale a pena, e regular essa questão também, né, do consumo aí, energia, de um maior incremento de valor energético na ração, tá? Aqui é só mostrando uma recomendação dos pesos, né, de frango de aves, e frango de aves em postura, então, o peso 18ª semana, né, recomendado aí para postura, né, de 2%, 50%, quando está no pique da produção, né, você tem aí uma faixa de peso nesse ponto, né, de 1.550 ou 1.650, tá? Aí que a gente observa aí, seria o recomendado, então, 1,5 kg a partir da 19ª semana, tá? Bom, então, a gente sempre precisa, pessoal, como eu estou falando até agora, colocar na balança, né, e um ponto importante, que aí precisa de um balanceamento importante, de muito bem feito, é a relação cálcio-fósforo, tá? A relação cálcio-fósforo, ela está envolvida, também, em duas situações, quais são os destinos do cálcio? O cálcio para a avicultura de postura, ele vai ter, né, dois, digamos assim, duas importâncias, vamos colocar assim, tá? A primeira importância seria para a deposição nos ossos, para você ter a conformação adequada do animal, e logicamente, a segunda, que é importantíssima para a produção, é a deposição de cálcio na casca, para a formação da casca dos ovos, que isso significa a melhor qualidade também dos ovos, né? Então, o ponto do cálcio, ele é amplamente utilizado, você tem o metabolismo do cálcio, acelerado no animal, em todas as fases, e durante a fase, antes dela entrar em postura, você tem todo o que a gente chama de estresse metabólico, você tem um acúmulo muito grande de cálcio, e uma perda de fósforo, tá? Você tem aí uma relação adequada também, tá? Então, ou esse cálcio vai ser depositado nos ossos, ou ele vai entrar para a casca do ovo, então, é necessário você ter também na dieta, níveis de cálcio suficientes, para que sejam feitas a mantença, que é a deposição óssea, e também a produtividade, que vai para a casca do ovo, tá? Então, na dieta de postura, geralmente, você tem aí um baixo consumo, associado, dietas que são ricas mais de cálcio, tá? Justamente para manter o peso, e você também tem que ter, manter os níveis de cálcio aí também, na dieta. Então, níveis intermediários de cálcio, que já foi colocado, não, vamos fazer um nível de cálcio mesmo para toda a fase, tanto pré, quanto pós-postura, né? Mas, geralmente, vem que isso vai definhando, você vai tendo problemas de produtividade no animal, então, os níveis intermediários de cálcio, quando abaixo, para regulação, ele é importante em períodos curtos, em períodos curtos, ele não vai trazer tanto problema para o animal, tá? Porque você consegue experimentar, e o animal não vai ter carência de cálcio, mas você precisa também ter uma boa adequação, e isso é o período para você utilizar mais para correções, tá bom? Outro ponto que influencia bastante na questão do cálcio, é a forma de captação dele, né? Então, a digestão do cálcio, a absorção do cálcio, ela só é feita se você tiver a vitamina D, né? ativada no organismo, para a ativação da vitamina D, você precisa de luz, então, a questão do cálcio absorvido, e também metabolizado, está muito relacionado ao fotoperíodo, então, associações de adequação do fotoperíodo, de você ter, por exemplo, depois da meia-noite, muito fazia prática de você ter duas horas de fotoperíodo, acendia-se a luz lá, dos galpões, para aumentar esse fotoperíodo em duas horas, para poder relacionar aí a postura, tá? Então, é outro ponto importante que deve ser praticado, tá? Então, só mostrando aqui, outro ponto importante, você precisa ter um cuidado também, para você não ter excesso de cálcio, por quê? Porque o cálcio, o excesso de cálcio no organismo, ele vai ser colocado, né? Tendo a sua deposição óssea, como também na casca de ovo, o excesso, ele vai ser acumulado no organismo, vai ser excretado, como a absorção é muito mais intensa, ele vai ser depositado em outras partes do organismo, causando o que a gente chama de urolitise, que é a associação do cálcio com o ácido úrico, que vai estar desde o seu trato urinário, né? Aí, no etéreo e tudo mais, mas também em músculo cardíaco, em outros músculos, na corrente sanguínea, então isso, logicamente, aumenta a mortalidade, diminui aí a produtividade também do animal, tá? E aqui, nessa tabela aqui embaixo, a gente vê o desempenho produtivo de poedeiras, leves, ou seja, já melhoradas geneticamente, na fase aí de 24 a 40 semanas de idade, e aqui você tem uma relação cálcio-fósforo indicada, né? Então a gente observa aqui, mudando os níveis de cálcio, tá? qual foi, mantendo essa relação, né? Qual que manteve essa relação, e o que houve de ganho, né? O ganho de peso. Então aqui, eu mantendo níveis baixos, médios e elevados de cálcio. Então você tem 14,21 gramas por ave, né? Médio, e 4,5, utilizando um porcentagem maior de cálcio, um ganho maior de peso, tá? Consequentemente, né? A ração, consequentemente não, né? A ração, por outro lado, o consumo, ele se manteve padrão, né? O constante, não houve muito. Mas o que que teve uma diminuição aqui? Níveis, o que? Intermediário de cálcio, você diminui a conversão alimentar, né? Até bem melhor, isso traz melhor benefício também, a questão da viabilidade econômica. E além disso, né? Conversão alimentar, que a gente observa, e também na produção de ovos, para a massa dos ovos, ela mantém níveis significativos aí também. Então você tem uma relação, né? Praticamente de cálcio aí, dependendo dos níveis aí, para a postura que for identificado, de 12 para 1, 10 para 1, 9 para 1, tá? Então teve aí um efeito significativo na conversão alimentar, tá? Dos ovos produzidos, e para a produção dos ovos, né? Quanto de massa de ovos produzido por quilo de animal, isso faz, por quilo de ração, perdão, isso faz com que você esteja bastante significativo se você aumentar aí os níveis de cálcio, ou pelo menos níveis moderados, tá? Pessoal, só fazendo uma breve explicação aqui, geralmente, né, como eu falo para vocês, exigências nutricionais, de poedeiras, também seguem, muitas das vezes, né, manuais técnicos, de acordo com o melhoramento genético aplicado, de acordo com a linhagem aí utilizada, né, com a genética utilizada. Então, os manuais técnicos de cada raça, né, de cada linhagem aí, as marcas comerciais dos frangos industriais, né, das frangas, melhor dizendo, das coedeiras, elas obedecem aí esses manuais técnicos. Então, como você tem uma maior produtividade, né, digo isso, em quantidade no mundo, como também no Brasil, a maior parte da produção é de ovos brancos, e a mais antiga também, pelas raças inicialmente exploradas, produziam ovos brancos, do que comparado aos ovos marrons, você tem uma maior quantidade de estudos feitos nessa análise da produtividade da nutrição, visando a produtividade de ovos brancos, tá, então não é que eu deixei o ovo marrom por útil, sem nada, falar pouco dele, mas não, a maior parte do conteúdo biográfico, na teoria, né, que a gente tem, é de ovos baseados em estudos com ovos brancos, né, então para as poedeiras que fazem ou postura de ovos brancos, você tem diferentes exigências nutricionais, que variam aí conforme o manejo aplicado, então a mesma questão que eu falei para vocês, a temperatura ambiente, ela, né, tem essa relação com maior ou menor consumo, com maior necessidade de energia na ração ou menor, a taxa de postura vai variar de acordo com o tamanho dos ovos, né, o peso da ave, tudo isso muda, né, mas o objetivo comum é a alta produção, né, então para você ter uma produção adequada, primeiro você tem que suprir a demanda orgânica do animal, a manutenção do animal, a manutença, para depois você ter uma produção, então, o que muitos associados, que foram dos estudos bastante, já, bem conhecidos, é que uma alta, uma alta incremento de metionina e cistina, e os aminoácidos que são essenciais, na formulação de dietas, atende tanto a demanda orgânica, que é alta dessas linhagens, dessa ave melhorada geneticamente, como também vai atender a alta produção que se espera, né, ele vai conseguir dar, expressar suas características genéticas aí, de alta produtividade, bom, outro ponto bastante importante, tá, grande parte das linhagens, por exemplo, aqui no Brasil, logicamente, o Brasil por ser o maior produtor, né, o maior frango de corte, mais em ovos também, tá, tem uma produção significativa, maiormente mais voltada para o mercado interno, e aí subprodutos, tudo mais, e industrialização, você tem também, logicamente, esse, essa nutrição de precisão sendo elaborada aí, pelos manuals técnicos, manuals de produção das diferentes linhagens, voltadas para o conhecimento, para o tipo do clima brasileiro, tá, mas antigamente, aí na década de 80, você tinha aí poucas informações visando para o clima tropical, para o nosso aqui no Brasil, então, copiava-se, copiava-se entre aspas, pegava-se muito referência internacional para ser utilizada nas aviculturas aqui no Brasil, mas elas não tinham o mesmo resultado que eram feitas nos países de origem, né, que tinham o clima temperado, então, o tamanho do ovo era diferente, o peso da ave média era diferente, a eficiência alimentar era diferente, então, com os estudos feitos, né, por pesquisadores brasileiros, incluindo também o próprio professor Horácio Rostagno, né, da UFV, isso já no começo de 1980, ali em 83, né, os seus colaboradores já demonstraram as suas exigências nutricionais para clima tropical, né, então, tem o tamanho do ovo esperado, baseado naquela nutrição, o peso da ave, a eficiência alimentar e assim em diante, tá, que se buscaram a essas exigências, né, e uma principal exigência nutricional, logicamente, é a quantidade de proteína, tá, a proteína acaba sendo aí um incremento calórico, né, que também é associado aí a um acúmulo maior de ácido úrico, que isso pode determinar uma ingestão maior de água, então, isso também tem que ter a sua preocupação, por quê? Porque maior ingestão de água também visa a questão dos excretas, tá, não que não pode dar, logicamente que isso tem que ter, mas sempre monitorando, sempre observando, tá, o tamanho do ovo, né, quanto maior o tamanho do ovo, maior a taxa de produção, isso em relação a quantidade, por quê? Ovos grandes, geralmente são animais, são as poedeiras que têm maior produtividade, que são mais longínquas na sua produtividade, tá, e isso faz com que você também tenha um melhor saldo no final, tá. Outro ponto, a exigência, ela é muito variável, tá, então, como eu falei, mesmo no Brasil, são diferentes práticas criatórias, então, mesmo aqui no Brasil, com esses estudos, a gente tem baixa definição do que, o que seria uma tabela de, com o que você precisa ter de nutrientes para formulação de ração, para aquela fase, para aquela raça e tudo mais. Por isso que a busca por nutrientes, né, dessas, dessas aves são mais observadas nesses manuais de criação, manuais técnicos aí, tá, por quê? Outro ponto, você tem, né, na agricultura, na agricultura, né, na poedeira, você tem uma outra observação, a gente fala muito de uniformidade do lote, então, você tem que conciliar essa produção, nada de mim, você tem um incremento calórico muito grande no animal, que vai trazer problema, né, por quê? Pela questão do maior ganho de peso, e é fêmea, ganho de peso, acelerado, de uniformidade, está associado também com o quê? Com acúmulo de gordura na ração, na carcaça, tá, então, aqui mostrando para vocês os exemplos de nível tradicionais das rações, né, de poedeiras aí já melhoradas, as leves, de acordo com o nível de consumo alimentar, então, o consumo de ração, de 110 quilos, e o nível de proteína e aminoácidos que precisam estar compostos aí, níveis nutricionais adequados, tá bom? Então, você tem aí ciclos de produção que variam aí no início, né, o pico aí da 24ª, 24ª semana, e depois, a partir da 26ª, você tem uma redução da produção, tá, então, vai cair essa produção. no entanto, o seu consumo, ele tende a aumentar, né, então, você tem aves aí produzindo menos e consumindo mais, olha o equilíbrio aí, já indo para o espaço, né, então, você tem que adequar esse ponto também do consumo e tudo mais. E outro ponto, além da produtividade, da quantidade de ovos produzidos, a qualidade também vai diminuir, né, da massa do ovo, mas o peso do ovo, ele tem um aumento mais gradativo, bom, então, com a idade, geralmente, você tendo uma menor exigência de fósforo, e isso faz com que você tenha a melhor casca do ovo, então, menos fósforo significa mais cálcio ser depositado, é inversamente aí, proporcional, em torno aí de caba, de 0,36 antes da postura, chegando a 0,28% dos níveis de fósforo, e isso faz com que você tenha a melhor deposição de cálcio, melhorando a sua qualidade no final aí, com o avançar da idade, tá, outro ponto importante que a gente fala, é com relação aos programas de luz, então, o mínimo aí, recomendado de 16 horas por dia, isso vai determinar um consumo de 50, 80%, né, da ração fornecida, então, geralmente, associa-se que as poedeiras, elas consomem mais ração nas três primeiras horas do fotoperíodo, e nas três últimas horas, né, desse fotoperíodo, desse período de maior luminosidade, então aí pode ser que para melhorar esse ponto, para corrigir, para melhorar a produtividade, você tenha um incremento, aumento desse fotoperíodo acendendo, por exemplo, né, melhorando aí duas horas após aí, a meia-noite, deixando iluminado o galpão, para melhorar também, manter o consumo da ração, e isso favorecer também, ativação de vitamina D, captação de cálcio, e consequentemente, deposição de cálcio na casca do ovo, tá, um ponto aqui bastante discutido, né, que há uma tendência agora da redução, mas é prática, é uma realidade ainda na avicultura de postura, é a muda forçada, né, então, a muda forçada, ela tem esse custo-benefício duvidoso, né, então aqui estou mostrando para vocês, do lado direito, aqui uma curva de crescimento, que depois você tem uma diminuição, né, da produção, então hoje a maior parte das empresas, elas optam por você ter um ciclo contínuo, um único ciclo, não fazer um ciclo, depois faz a muda forçada, o animal volta a produzir mais, por mais um tempinho, tá, então por quê? Porque se nesse segundo ciclo, o animal ele vai estar maior, ele vai ter maior produtividade, consequentemente ele vai ter o consumo mais, né, e isso faz aí, colocando na balança, qual que é o custo-benefício disso daí, então, há uma tendência também, desses animais que estão no segundo ciclo, depois da muda forçada, e você tem maior longevidade, porém, a casca vai estar mais fina dos ovos, por quê? Porque o animal, ele vai exigir maior manutenção de cálcio, né, no organismo, e consequentemente, maior concentração de cálcio na dieta, que vai encarecer, tem a questão da restrição de metionina, né, tem também com relação à redução do peso dos ovos, aí, para a melhoria da casca, então, tudo isso tem que ser levado em consideração, tá, também tem a questão aí da vitamina D e vitamina C, né, que favorece aí, para a suplementação, vão favorecer a qualidade interna do ovo também, tá, aqui só mostrando as poedeiras, né, as recomendações nutricionais, né, nas fases, pré e pós postura, aqui, pós muda, no caso, né, antes, mas que não é, já tão aplicada assim, mas é uma realidade, bom, e para a gente finalizar, pessoal, a gente tem aí, agências nutricionais, para as poedeiras de ovos, né, para a postura de ovos marrons, pouca conhecimento, né, apesar disso, mas a qualidade, ela indifere do ovo branco, tá, por que que é mais caro, né, o ovo, o ovo marrom do que o branco, porque o custo de produção acaba sendo maior, é uma qualidade genética dessas aves que fazem a postura de ovos marrons, né, por quê? Porque você precisa ter um aumento, a demanda é muito maior de proteína e aminoácidos comparados a ovos brancos na dieta, então aí as exigências nutricionais vêm da NRC, né, do conselho de, de, que estabelece aí quais são os requerimentos de nutrientes necessários para a criação, de 1994 ainda, né, mas logicamente você tem aí os manuais de criação técnico que observam, que instruem aí o produtor da questão da ração como forma de arraçamento também, tá, das marcas aí comerciais, então são mais pesadas, consequentemente são animais que ganham mais peso e consequentemente vai consumir mais, né, por isso também até o custo mais elevado da sua produção, então o nível de produção é o mesmo, ah, fala que poedeira, o ovo marrom tem uma produção superior a ovo branco, isso vai depender, no final as contas praticamente se batem, porque você tem maior custo de produção também, tá, então tudo isso está relacionado, então os níveis aí diários, geralmente que para a manutenção de uma ave poedeira de ovo marrom, é de 330 kg calorias por dia, né, então isso envolvendo numa situação que você tem aí uma ave de 1,7 kg, né, com ganho médio diário de 3 gramas ao dia, ovos aí em torno de 59 gramas, né, que seria o ovo médio de 60 gramas, ovos grandes, perdão, e uma postura aí, um nível de postura de 87% da propriedade, né, da produção, que é muito alto, mantendo aí o aviário num clima aí médio aí de 21 graus, ou seja, uma ambiência adequada também, então essa é a média nível energético necessário por dia, tá, então você precisa de uma energia metabolizável, uma alta energia metabolizável por dia, pra controlar também esse peso corporal, né, então também precisa ser utilizado aí. Bom, e por fim a gente vê essa comparação, desempenho médio de disponhedeiras de ovos marrons e ovos brancos, né, então a gente observa aí o número de ovos é muito próximo, praticamente não é estatisticamente significativa a diferença dos ovos marrons pra ovos brancos, né, mas sim o que você vê diferenciado, o peso das aves é maior, o consumo de ração vai ser maior, consequentemente a produção também é maior. Beleza, pessoal? Então é isso, fico à disposição de dúvidas aí pelo e-mail, estipe.fiscar.br Então até a próxima.